O capítulo 1 é a contextualização da história. Como assim história? O Ogmandino, ele cria um conto para transmitir as ideias que ele quer passar no livro, até porque é uma forma muito mais simples. Diversos autores já fizeram isso para transmitir conhecimentos de empreendedorismo e outros tipos de estratégia. Então vamos lá, a história começa com o Afid. O Afid, ele é o maior vendedor do mundo. E quando ele atingiu um recorde de vendas e de lucro, ele resolveu abdicar de todos os seus bens financeiros. Isso foi uma promessa que ele fez à esposa dele e também um dos mandamentos dos 10 pergaminhos que ensinaram a ele como ser o maior vendedor do mundo. Então ele transmitiu todos os seus bens para os seus funcionários, para as pessoas mais necessitadas e ele viveu apenas com o mínimo. E é aí que o livro começa. O maior vendedor do mundo abdica de ser o maior vendedor do mundo por conta de uma promessa. Isso é um pouco curioso, né? Então fica ligado no próximo vídeo para a gente explorar um pouco mais a história e você entender o porquê ele decidiu fazer isso. Um abraço e até a próxima!